O dia que nós conhecemos o Parque Aquático Magic City. Este parque está situado na região de Suzano, São Paulo, Alto Tietê. Este parque possui diversas piscinas, entre elas aquecidas, piscinas de onda, toboáguas e a entrada dele custa de 40 a 80 reais, dependendo do dia. Ótima opção de divertimento para aqueles que querem aproveitar um dia de sol. Fica a dica, o eu por aí!